Salve, salve galera, Vardeski falando, hoje estou trazendo Exerky, um jogo que também está com uma demo especial liberada aqui durante a Taticom 2023. A proposta desse jogo é que ele seja um 4x Builder, Ciri Builder, jogo de estratégia grande, grande estratégia, tipo Civilization, eu penso que é o exemplo mais conhecido. A proposta dos desenvolvedores é entregar 10 facções, cada uma com suas habilidades únicas, 10 civilizações no caso, e qual é a diferença? Além dos cenários gerados aleatoriamente, tem cartas, então muito do que os jogadores normalmente fazem com recursos e pesquisa que é feito jogando carta. Por isso, a ideia então é que as partidas sejam mais rápidas, ao invés de durar mais de um dia, durar até 60 minutos, ou seja, até uma hora. É uma proposta bem diferente que tenta misturar propostas de jogos de grande estratégia com jogos mais rápidos. Entrando na demo, dá pra ver que tem 3 tutoriais, pra liberar cada um dos, o segundo e o terceiro tutorial tem que ir jogando. Eu joguei primeiro pra não estar tão perdido assim nos controles, mas eu vou mostrar pra vocês, porque é basicamente o básico do jogo, né? Então é importante fazer o tutorial pra aprender as regras. Então aqui ele tá mostrando uma coisa, né? Se você se expandir pra longe, tem que ter a primeira carta a ser jogada. É sempre da capital. Como esse cenário, ele é girado aleatoriamente, cada vez que vocês forem jogar aqui um mapa, vocês vão ver que o cenário vai ser diferente. O que significa que vocês podem explorar as mecânicas do jogo, ou os recursos que ele vai apresentando. Tá, aqui é o deck, pilha de descarto, quando saem todas as cartas do deck pra lá, todas elas são reembaralhadas de volta pro deck. Aqui é uma tecnologia, tem que pesquisar. Então... Pasture ou Fazenda? Só que eu acho que eu não tenho onde jogar o Pasture. Tá... Isso aqui é útil. Então vocês viram aquela questão que tava na dica, né? Que... Se você mover as unidades pra muito longe, você começa a gastar dinheiro. Vários aqui são os fracos, né? Persepolis. Beleza... Beleza... Vamos lá. Animal... Farm. Beleza. Beleza. Agra... Ah... Esse aqui é uma wonder. Isso aqui é interessante. Beleza. Não tem como usar o Settler. Tá, não tem como usar o Settler ainda. É um turn. Ok. Aqui mostra as comidas que a gente começa a receber. Settler. Settler. E aqui tem alguma coisa. Claim to roll the hexes. Ah... Interessante. Expande bastante. Beleza. Acho que foi... É só continuar explorando. Ok. Uhum. Ele vai recomendar ali. Aqui. Aqui. Aí facilita a minha vida pra pegar lá em cima. Eu vou precisar de guerreiros. Um dos. Mais três. Não, não. Mas esse daqui é útil. A unidade deixa de ter custo. Ok. Não consegue. Não. Porque se moveu. Então, beleza. Vamos. Opa. Mais um ponto de vitória. Ok. Vieram os jardins. Notem como... Ah. Não posso jogar a carta. Imortal. Unidade Persia. Blaise. Fazenda. Colocar lá. Certo. Construir ali. Eu ainda não vi. Ah. Já foi movida. Ok. Ali é o Napoleão. Paris. Napoleão. De tempo em tempo. Então. A sociedade vai ganhando coisa. Tá. Ok. Ainda não. Vou poder construir. Ah. Tá. Aqui está avisando que é gerado proceduralmente. Aqui dá para ver a tecnologia, coisas que já dá para liberar, bastante coisa, inclusive. Aqui são as unidades. As colds não podem atacar cidades. Aqui já foram todos. Mineiro ali? O que que é? Capture and burn a enemy. Nossa, o pessoal está me amando ali. Tá, é aqui. Ó, por isso que eu capturei isso dali. Não dá para avançar lá ainda. Certo. Isso daqui é um settler. Ok. Bastante. Aqui fica mostrando, inclusive, a última cidade. Esse cara está soltando bastante settler, pelo que eu estou vendo. A lógica de capturar muitos recursos... Ah, isso daqui é um scout. Só pode capturar no outro turno. Ah. Não vale a pena mandar sair. Esse daqui eu não tenho recursos. Vai lá, beleza. Mais um de ouro pelo palácio. Ok. Esses recursos eu posso ir usando assim. E aí eu vou aumentando a cidade. Cada um deles ocupa um espaço no inventário. Não sei porque ela recuou, só isso. O que eles estão com humor ruim? O que eles estão com humor ruim? Peraí. Eld penalty. 60%. Porque não tem luxury. Ah, aqui. Primeiro eu tenho que fazer um... Isso aqui ele não gera porque não tá com a unidade lá Tá, capturar. Ok, foi. Eu tenho que ficar cuidando aqui por quê? Por quê que eles vão perder? Nossa, tem que ir jogando outras cartas ali de fazenda então, não adianta melhorar a sua necessidade, pelo visto. Peraí. Nossa, tô levando uma costa já no primeiro tutorial. Sete de comida. Ali eles estão... Ah, terminou. Enfim, vamos para o segundo então. Ok... Supply roll from an army to its nearest city. Tá, isso daqui é uma mecânica que eu sou bem interessado em como ela vai funcionar mais exatamente. Beleza, a primeira carta que jogar sempre tem que ser a capital. Tá, sempre tem que começar jogando com a carta da capital. Construir duas melhorias ou duas construções. E aí eu vou... Isso daqui eu vou poder pegar. Vou colocar o Fishing Hut para começar. Sim. Ok, foi. Certo. Estão used to boost some units. Buildings in one of those. Ah... Gems. Tá, dá para entender que tem que ter luxo. Para fazer as unidades... Ah... Pessoal ficar feliz. Ok, eles já ficaram felizes comigo. Mais dois de cultura. Beleza. Aqui me parece ser o melhor lugar para construir. Certo. Estabita. Aham. Hum... Não. Guerreiro. Não vai tarde. Ué. Não dá para mudar a seguir. Tá. É... Manda contra então. Dependendo as cultura expand. Tá. Beleza. Eu poderia ter usado aquela lá. Não. Não. Lazada. Ok. 1... Infraestrutura. Astronomia. Hm... Vamos para dentro. Fishing Hut. Certo, ainda estou ganhando dinheiro aqui, mas eu estou começando a entrar no negativo, não entendi muito bem porquê. Certo, aqui é um Settler. Beleza, Build a Wander. Não tem como usar. Agricultura. Ah, aqui vai liberar um Wander, então vamos usar essa daqui. Beleza, não sei quem é esse aqui, menos 3 de ouro aqui. Pessoal acho que está triste porque... Dá para comprar recursos. Tá, peraí. Monumento. Pronto, isso daqui já deu uma melhorada aqui, já deu felicidade. Menos 3 de ouro. Basture. Aqui. Alguma coisa foi. Muito bem. Woodworking Warrior. Vamos mandar sair um guerreiro. Fornage. Foi. Vamos lá. Beleza. Aqui. Um de Luxure. Que é o que estou recebendo ali. Beleza. Isso daqui é um Settler. York. Uhum. Tá, essa... O que é isso daqui é? No Buildings. Call food. Pasture. Tá. Monumento. No Buildings. Builds. Tá. Fazenda. Ok. Acho que foi. Aqui. Ah. Não queria isso. Beleza. Ótimo. Salões. Gerto em suspensos. Green Boxes. Food Supply. Tá. Beleza. Tipo se... Se a barra amarela não tiver... Peraí. Aqui aumentou de população. E aqui, tem que fazer eles crescerem mais rápidos. Sociedade agrária, remove the yield, produce wine. Fiquei já preocupado com esse carinha ali. E oito de poder ali. Eita! Ah, se tiver inimigos... Ah, já começa a complicar para minha vida. Tá, aqui ele está mostrando... Só que eu não tenho... Força... Eu não tenho como fazer força. Esse cara vai matar essa unidade no próximo turno. E eu não tenho muito o que eu posso fazer. Nossa! O bicho já tem tudo isso. O que faz o horse? Tá, mas não é isso que eu quero. O que isso faz? Essa daqui é para consternidades. Legionário. Skullt. O que foi? Uou! Eita! Esperando para uma unidade com nove, assim, de poder. Se bem que essa unidade é forte ali. Ok. Um Legionário já me resolveu bastante coisa. Resolvido porque chegou no nível máximo. Ok. Tá, agora... É a parte de combate. Ao menos pelo que eu entendi é isso. Caraca, tipo, um Legionário é uma unidade forte. Pelo que eu vi, o poder das unidades também é a vida delas. Então... Ok. Grécia. Esse cara... Essa tatuagem parece que ele tá chorando. Tá... Hum... Não, aqui é... Hum... Aqui. Ah... Já produzi duas... Duas de ciência... Não dá para jogar essa cara, hein? Ah... Ok. Tudo bem. 60 pontos de vitória. Onde é que eu vejo a minha pontuação? Ah... Ali. Ou seja, não precisa necessariamente conquistar os inimigos, tá? Aqui... Show Culture Overlay. Tá. Não precisa necessariamente. Só precisa fazer pontos. Isso daí resolve muitos dos problemas. Ok. Hum... Táticas Militares... A maior parte das coisas que eu tenho que fazer. Vou pegar isso aqui. Fishing. Mining. Mansionary. Hold. Accionando os parângulos. Tá. Hold. Hold. Vamos aqui... Mining. Mining solidão. . Save. Você pode colocar resourcimentos. Perlas. Quero capturar esses ali. Usar isso daqui. Ciência. O que vai liberar isso daqui? Arqueiros. Hum... Deixa eu ver... Calma um pouquinho. Eu tenho então de ciência. Ok. Oito. Pronto, está na minha frente. Pelo menos eu sei. Warehouse, ainda não preciso. Fishing. Hum... Tá. Menos 2 de população. Tento sem recurso aqui. Coletando nada de recurso por hora. Eita. Astecas. Vou pegar isso aqui. Coletar recursos. Ah, ele coletou recursos. Tem que ser o guerreiro então para capturar. Claims. Acho que eu tenho que trazer um guerreiro para cá para capturar. Ok. Ok. O guerreiro está lá atrás. Ok. Construíram um jardim suspenso. Eu acho que estou em última posição mesmo. Ok. Ok. Esse daqui parece que tem claim território. Gente. Get free Axeman. Aqui é Esparta. Beleza. Estradas. Perfeito. Produção boa. Tá. Encerrado o turno. Foi aqui. É... Eu estou começando a precisar de recursos. É... Eu subi um nível então realmente estava em terceiro. Esses caras conseguem dar claim em terrenos. Interessante isso. Esse daqui é um scout também. Ah! Porra! Não era isso que eu queria. Ah... Beleza. Táticas militares... Misticismo vai liberar o quê? Tás... Tens... 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 Astronomia! Ah, usei uma unidade que não era útil. Ok, tem que dar Claim ali. 60 pontos eu acho que não vou conseguir não. Não estou conseguindo as construções para vir as coisas. Monte! Forage... Blady food... Warrior, Axeman, Scout... Então, vamos ver o que que tem aqui. Tá, precisou de um setembro de luxo. Ok, foi direto para essa cidade. Eu preciso de construções que me dão luxo. Tá. Tá. Festura. Aqui já deu uma rodada. Science, não dá para usar. Food. Aqui está com menos dois. Agricultura. Sociedade Agrária. Beleza, tem que ir pesquisando essas cartas porque senão vou começar a manter sérios problemas em termos de... Ah, voltei a última posição. E eu nem sei em que posição para os Astecas. Tá. Templo. Então, parece que eu já não entendi direito a mecânica do jogo, porque eu tô com um monte de cartas, mas a população não tá feliz... nem nada. Tá. Táticas militares... o que isso daqui produz mesmo? Beleza, já deu uma melhorada. Agora dá para fazer o seguinte... Wow! Vão se matando. Enquanto eu conseguir ficar fora da briga, eu já... Subi um pouco. Aham. Tá. Matemática. Catapulta. Shield wall. Harbour. Hum... Gente, eu posso fazer uma coisa que eu esqueci também. Tá. Ok. Se os inimigos não vierem me atacar, já tô feliz. Mas eu não acho que eu vou ganhar. Ah! Gente, isso dele foi muito bom. Terceira posição. Templo de Diana. Templo de Diana. Templo de Diana. Fishing. Mines. Será que pode colocar minas? Não tem um lugar interessante para colocar minas aqui. Vou comprar uma carta. Ué. Piedramigas. Não dá para jogar. Deixa eu ver. Tá. Charge. Erro. Não. Vamos só seguir... Espera aí sim. Um. 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 Os tornos são rápidos nesse jogo, ao contrário de outros. Outro jogo é que os tornos são muito mais devagar. Conseguindo se manter em alguma coisa. Tá... Catapulto é uma boa unidade para você ter. Templo... 50... Estradas... Não tem o que fazer com isso, né? Porque eu não tenho o suficiente ali. Não tem o que fazer aqui não. Settler... Ok... Eita... Por que não consegue... Enfim, não entendi por que não dá para jogar essa carta ali. Ok... As montanhas não são transponíveis pelas unidades... Eita... Espadachim... Mas ele só pode ou atacar... Ele não pode atacar e capturar no mesmo turno. Então... Fazendo isso eu posso... Horseman... Double time... Hmm... Maneuvers... Preciso jogar essa... E ainda dá para jogar essa daqui... Tem que... Onde é que eu posso... Aqui... Luxury... Onde é que eu posso comprar... Onde é que eu tenho que consumir... Mas eu preciso que venha... É... Posso comprar também... Porque eu estou com bastante ouro... Ok... Ok... Tamo... Tamo indo... Tamo indo... Mais um ponto de vitória... Nossa... Tô chegando lá... Mas eu acho que os inimigos... Cara... Os inimigos tem que estar muito mal para... Decreto Divino... Decreto Divino... Então... Axeman... Rato Senhor de Ataco... Tá... Um por partes aqui... Não... 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 Isso daqui gasta 5... Peraí... Tá... Mostra a cidade... Porto... Winery... Construção... Arquitetura... Coriseu... Forja... Grande Muralha... Vou dar mais 7 pontos de vitória... Tá... Pego em ritual... Peguei um monte de comida... Aqui... Gastei... Praticamente... Tudo que tinha... De ciência... Praticamente... Tudo que tinha de ciência... Não... Gastei o que eu consegui de ciência... Beleza... Consigo comprar... Carta... Mas não consigo usar... Não consigo usar... Tô ainda com bastante dinheiro... Dá para ir tentando... Não... Vamos... Vamos para o próximo turno... Agora... Consegui jogar... Muitas cartas... Não sei se já passei para a primeira posição... Mas foi... Foi alguma mudança que deve ter... Passado... Vamos ver... Tá... Então... Já não estou gostando da ideia de... Mover as unidades mais do que... Precisam ser movidas... Mas eu tenho terceira posição... Vamos ver o ranking... Não... Aqui só mostra a tecnologia... Gente, tem muita tecnologia nesse jogo... Faltam 4 pontos para a vitória... Tá... 1 de 2 ciência... Aqui... Maneuvers... Forager... Tá... Não acho... Esse daqui é útil para... Mais um ponto de vitória... Não deu mais nada lá... Olha... Olha... Tem uma chance limite... De dar ponto de vitória... Até porque... Se não seria muito... Ah... Espera aí... Mina... 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 Onde é que... Ela é útil... Não parece ser útil em nenhum lugar aqui... Deixa eu ver... Templo... Só que eu não tenho... Eu tenho três só... Fazenda... 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 Que é mais interessante... É... É... Só que eu tinha que colocar o pasto lá... Não a fazenda... Usei nas duas lá... Ainda está para usar mais... Vamos ver... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem carta aqui... Usa ciência... Não... É... Vamos encerrar a turma... Vendeu... Isso daqui vai ser... Uma situação cômica, né... Porque as unidades ali... Ah... Catapulta... Uou... Tá na hora de eu vencer esse cenário... Alcançando 60 pontos de vitória... E... Também... Torcendo... É... Enfim... Agora dá para ver o mapa... Não sei se liberou tudo... Olha só... Que dá para ver... Provavelmente... Hum... Que que é isso aqui? Floresta... Rosa... Não sei se tem mais descrição que isso... Bom gente... É esse o jogo... Vocês conseguiram... Perceber... É... O problema... Muito comum... Jogos de carta... Que... Depende um pouco da sorte... Para... Certas jogadas funcionarem... Para certas coisas... Certas coisas funcionarem... E o jogo realmente andar... Em contrapartida... Realmente dá para fazer... Jogadas... Partidas... Rápidas... Ao invés de ficar naquelas horas e horas... O jogo tem potencial... Tem seu interesse... É só questão de... Que esse daqui é o tipo de jogo... Que vai ter muito mais interesse... Se vocês jogarem... No PVP... Ou entre amigos... Se vocês forem jogar sozinho... Provavelmente... Ele não vai ser... Tão interessante... E também depende... Eu não sei se isso daqui é... A tecnologia... Toda completa... Talvez tenha mais coisa... Se eu tiver mais coisa... Que parece que vai ter... Vai fazer também uma... Grande... Uma grande diferença... No jogo... Porque é bem mais coisa... Para ser adicionada... Em termos de complexidade... Deixo a dica... Para quem se interessar... Vou ficando por aqui... E até a próxima... Falou!